Hoje é sexta-feira e cá estou eu para esquadrinhar mais uma vez os relevantíssimos informes acerca do Judiciário Nacional. Lula é oficialmente candidato à presidência da República. Olá, companheiros e companheiras internautas de todo o Brasil. O MP, é claro, já impugnou a candidatura. Quem vai analisar o caso no TSE é o ministro Barroso. Nesta semana foi sancionada pelo presidente Temer a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A norma vai regulamentar o uso e a proteção de dados, tanto online quanto offline, por empresas privadas e pelo governo. Nesta semana, o STF decidiu que o Ministério Público tem sim legitimidade para ajuizar a ação civil pública para obrigar o Estado a disponibilizar medicamentos a portadores de certas doenças. Neste sentido, foi fixada a tese para fins de repercussão geral. Agora, migalheiro, veja este caso. Uma juíza negou indenização por dano moral a um advogado que foi xingado no Facebook. Inconformado, ele resolve apelar fazendo o mesmo com ela, disparando um palavreado pesado contra a magistrada. O advogado disse que foi só uma fundamentação alternativa, sem intenção de ofender a juíza. Mas o argumento não colou. No fim das contas, o Tribunal de Ética da OAB de São Paulo decidiu suspender o advogado preventivamente. A ministra Rosa Weber assumiu a presidência do TSE. É a única mulher na corte. Aliás, nós fizemos um levantamento da participação feminina nos tribunais do país. E os números não são muito positivos para nós, não. Em seis estados do país, há apenas uma desembargadora por Tribunal de Justiça. Os nossos cumprimentos hoje vão para o ministro Celso de Mello, que nesta sexta-feira completa 29 anos de Suprema Corte. O que significa que ele tem mais tempo de STF do que essa que vos fala tem de vida. É, eu sei, eu aparento ter só 18 anos. Mas enfim, voltando ao que interessa, os nossos parabéns ao ministro pela efeméride. Nós ficamos por aqui. Para não sentir saudade, cadastre nosso WhatsApp ou acesse migalhas.com.br Legenda Adriana Zanotto